Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pô, 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 pô Pô, fala a verdade Quando escolher o Gugu, use criatividade Até porque é sem brincadeira MC Rugal, Rugal pra mim é malagueta Não é você que chegou aqui agora Até porque a rima elabora Até porque você não entendeu Tá de Manchester City City é o MC melhor que eu City é o MC melhor que você Mas sabe que tu vai escutar no meu grito Eu já botei o meu nome de apelão Porque geral sabe que eu sou assassino de favorito E depois meu mano passa o desodorante Matei o Fael, mato a devizinha E numa chave botei no bolso o estudante Mano, sabe eu Sabe eu sou sagaz Então pega a visão mano que nós te faz Marbulho acaba, mas mano não tô pra trás E depois dessa batalha daqui eu sou satisfaz Só que eu mando o Alen Ganhou do estudante devizinha e Fael Tu quer o que? Um parabéns? Aí, vi tua atitude Ganhou deles cara Mas quando tu ganhou do chulha Quando ganhou do chulha Pra tu é game over Quando tu ganhou do chulha Isso tá acontecendo hoje Isso não é parabéns Sabe meu mano que eu desenho Isso não é parabéns pra mim É um desempenho Na verdade não Você é um canalha Não é parabéns Eu te mando para a fornalha Na moral Entende o seu imundo Parafernalha E tu tomou na porta dos fundos Na porta dos fundos Pega a visão Tu sabe que eu chego e trago minha improvisação Mas o Rugal que chegou Preocupou a aquarela Vai me levar pra fornalha Mas eu vivo na favela Uuuuuh Não teve nada a ver Mesmo assim eu mato você Escuta aí Você é escroto Geral também mora na favela Tu quer o que? Parabéns de novo? Parabéns de novo Tu não sabe o que falar Por isso chulha Que hoje você vai apanhar Sabe meu parceiro Sou campeão em Bopevento Você tá a 100 Na batalha os argumentos Sem heróis Primeiro rosto daquele jeitão Entrou só um no grito pro outro O direito de quem começou Barulho só pra quem achou que foi? Chulha Apenas palma nessa direita Não vai cair não É tá bom Tá bom Barulho só pra quem achou que foi? Rugar Chegou a visão meus jurados em 3, 2, 1 Rugar 1 a 0 daquele jeito Agora dá pra correr atrás do prejuízo É tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Então levanta a mão família Levanta a mão Levanta a mão Todo respeito Levanta a mão Levanta a mão E aí Gustavo Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vamos fazer Soler a prima Porra Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Os cara quer miséria Mas eu falo miséria o caralho Então pega a visão parceiro que é desnecessário Eu já falei mano que miséria o caralho Que aqui é a ideologia, pouco sorriso adversário Aí meu mano, tu sabe que essa é a parada Aí Shuler sabe que você não rima nada Quer me gastar, mas sabe que eu sou caspeca Gastou meu vulgo Shuler Que porra é essa? É meu vulgo, tu é surdo Não deu pra perceber agora, tu fica puto Miséria o caralho Não entendi no milênio Não rima miséria Afinal miserável é um gênio O papo é esse É mais a frente Vou te mostrando que tu não é inteligente Rimou nada com nada É isso que eu fico puto Nem se tu fosse Nicolás teu verso é maduro Nem se fosse Nicolás teu verso é maduro Mas sabe que eu rimo de frente pra parede O meu verso mano não é maduro Que eu meto os MC e eu prefiro eu ter o meu verso verde Chega a visão Calma aí, toda hora tá passando a vez Aí eu fico assim rimando falso nem sensatez Eu rimo em frente pra parede, sou verdadeiro Valeu o cosplay do Luva de Pedreiro Valeu o cosplay do Luva de Pedreiro Sabe meu parceiro que eu tô inabalável Já que eu sou o cospreiro do Luva de Pedreiro Então receba nessa porra que hoje eu tô imparável Eu tô imparável falou esse otário Duvido tu falar isso no ouvido do teu empresário Luva de Pedreiro aperta o beck Ô Luva de Maconheiro Luva de Maconheiro então pega tua visão Saiba que eu não salve pra tropa da ascensão E pega a visão parceiro que eu tô frequente Não fecho com adversário que eu sou MC Ah caralho Ih, não entendi Você não é MC Desculpa criticar aí, ô meu amigo Essa tua rima foi um soldado sem braço Porque ela não fez sentido Barulho pra essa batalha Barulho pra essa batalha Barulho pra essa batalha Gritou pra um, não grita pro outro Pro direito que começou Barulho só pra quem achou que foi rugar Barulho só pra quem achou que foi Xulia Peguei a visão Meus jurados em 3, 2, 1 Vai desmerecer ninguém Jogar o botão a 0 e o Xulia correu atrás do prejuízo O Xulia começa a tropa, terceiro round Levanta a mão, família E aí, qual é? Pega a visão, maior bondão Se ligou, mano? Aí aquele papo com o Alain como? Puxou no fundamento de início Se ligou, vocês vão fechar com nós Ou vão jogar contra, tá ligado? Porque tem maior bondão na praça Os amigos tão aqui dando a vida E a vibe não tá par, mano Se ligou? Os amigos interagirem, mandar boagir Vocês tem que lançar a vibe e papar eles, irmão Se ligou? Esse é o pique Soca, fofinho Só na visão mesmo, tá ligado, tropa? Trazendo um bagulho, mano É só o negócio Bom, 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 bom Ajudem longe Mas não permite um pese Bora, caralho Ô, ô! Quem quiser um cabelo e chapate Não adianta correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Esse dois MC Caem aqui no bão Que é que vocês querem ver? Sangue, guerreiro, ovo, ovo, ovo dele, caralho, ei, caralho, ei, caralho, ei, caralho, ei, caralho, vou, 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 rá! Só te peço um favor, nesse terceiro round eu fracassado, para de passar da sua vez, que aí tu passa a vez, entrega o beat errado. Então vou atacar, inovador, pra mostrar que eu sou brabo, o Rugal ele é até maneiro, só que eu sou mais Iashiro incorporado. Iashiro incorporado, então pega a visão, sabe que tu é moleque, você veio de mandar o socão, mas eu esquivei e tu tomou a gilete. Sabe que eu tô mais constante, hoje tu vai apanhar de uma forma irrelevante. Uma forma irrelevante, na verdade não, porque você não teve essência, você que é irrelevante, tu consegue ser inconveniente no posto de conveniência. E o papo aí foi mais pra frente, você acha que bate de frente sem microfone, gilete do Rugal é pouco, Iashiro, Roka Gaiame! Roka Gaiame, pega a visão, sabe parceiro que eu sou Rugal, me gastou que eu entrego o beat errado, isso não é essência, pegar o beat é essencial. Sabe meu mano, que eu te mato, Julia você é muito fraco, pega a visão, te chamei de astronauta e hoje com capacete tu vai pro espaço. Com certeza, deu pra entender mano, isso aí é didático, e deu pra perceber, eu devo ser astronauta porque eu não sou um cara terráqueo. Tu vai entender se eu falar que eu não sou um cara terráqueo, mesmo assim quando eu olho pra lua, eu percebo que eu sou lunático. Eu percebo que eu sou lunático, sabe meu mano que tu tá panguando, cofo da tua nem tá encaixando, e no rap mano o tom tá versando. Aí Julia, pega a visão parceiro, que você toma coça, pra pro reto tu vira a chacota, matado de favorito do RJ. Tu já falou isso, ó, isso aqui antes tu encaixou, agora tu encaixou e ficou essa merda aí. E esse cara que quer me desmerecer como MC, eu tô te entregando o beat certo. Pode falar que tu é meu fã, e tu vai desencaixar de novo, tu rimando aqui, o beat batendo no maracanã. Mas você só tá falando besteira, pega a visão que tua rima é lerda, você até virmente ia merecer, com a sensação de apanhar pra um merda. Aí Julia, sabe eu te maço, pega a visão faço R.A.P. Mas você só rima gasta tão, só tem tempo e ter medo, esse merda é você. Senhoras e senhores, espartanos, espartanos, barulho pra salvatelha. E é isso, mano, tropa, bagulho doido, tropa, gritou pra um, não grita pro outro, tropa, o direito que recomeçou, calma. Barulho só pra quem achou que foi, Júnior! Sem dinheiro eu tô ligando, eu tô ligando que você tá ligando legal, só é a batida. Tá bom, tá bom. Barulho só pra quem achou que foi, o gol! Barulho só pra quem achou que foi, o gol! Pega a visão, meus jurados, em três, dois, um... Deu um voto no Xulio. Daquele jeitão, o Xulio é pra próxima salva de palmas pra o Gal, pra o Palmeira! Aplausos! 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 Aplausos!